Rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Trazemos um vídeo pra vocês aqui no canal Bio Top Garage Hoje eu vou estar mostrando pra vocês Como fazer a instalação da abertura Elétrica no porta-mala do logo Sandero, no sistema original, certo? Vou estar mostrando aqui pra vocês Rapaziada, eu fiz um pequeno desenho aqui pra vocês verem Vou estar usando um motorzinho Universal, certo? Isso aqui é só pra simular O interruptor, mas não é esse Eu vou mostrar depois no carro pra vocês Qual que é isso, só pra simular O botão que eu vou estar usando, que é esse botão que eu vou pôr no Para-choque, que é do Fluence Certo? E um relé, certo? E um botão Da mala do Renault Kwid Certo? Eu estou mostrando pra vocês a ligação Deixa eu pôr essas peças pra cá Pra cá Esse relé pra cá Esse aqui pra cá, certo? Esse aqui é o módulo BCM do carro, o carro tem um sistema Original, certo? Esse é o módulo BCM Certo? Esse aqui é o botão No caso, seria Esse botão aqui Certo? Esse aqui é o interruptor Que vai ter que ligar no porta-mal Vou colocar esse aqui pra simular Esse aqui é o motor Que vai abrir a trava Certo? Tá aqui, ó Os três Certo? Esse aqui É esse botão aqui, ó Do Renault Kwid Certo? E esse aqui É o relé Que eu vou colocar Certo? Agora eu vou mostrar a ligação pra vocês E vou estar mostrando Como ativar a terceira tecla Do botão da chave Certo? Também queria agradecer O Rodrigo Que estava dando a força pra mim Pra desvendar o sistema elétrico Do módulo do carro Que ele mexe muito Parte de eletrônica Ele conseguiu me dar uma força Pra nós conseguir Desvendar Esse mistériozinho aqui Certo? Pra poder ativar Programar A terceiro botão Certo? E também Vou estar mostrando pra vocês Quem tem a chave Original do carro Com dois botões Não quiser colocar Com três botões É só Pegar aqui a chave Pegar essa chave Abrir a Comprar Essa capinha aqui Ela vende Com três botões Certo? Essa tampinha com três botões É só comprar essa tampinha Com três botões Eu abri aqui pra vocês verem Aqui a placa dela Aqui a placa dela Certo? Ela tem dois botões Aqui, certo? Mas se vocês virem aqui Ela tem o espaço De colocar o terceiro botão Aqui Que é um botão igual a esse Colocar o terceiro botão Aqui É só colocar o terceiro botão Na chave original mesmo E trocar Colocar o terceiro botão aqui E trocar essa tampinha aqui Pra três botão Essa aqui vai funcionar também Se eu fechar o circuito aqui Ela vai Mandar sinal pra abertura Da tampa também Dessa chave aqui E como eu já tenho Com o terceiro botão Depois eu vou gravar um vídeo Arrumando aquela chave lá Colocando o botãozinho E trocando a tampa Certo? Aqui Eu vou estar mostrando pra vocês Mostrando pra vocês Isso aqui eu vou fazer A ligação lá no carro Certo? Deixa eu Fazer com essa faca aqui mesmo Pra vocês entenderem Aqui Eu vou estar usando um relé Por que um relé? Porque eu vou pegar O pulso do módulo Quando a chave emitir o pulso Ou o botão emitir um pulso Ele vai dar um pulso Pro relé Pro relé Atracar esse motorzinho aqui O pulso aqui Ele dá um pulso rápido Ele cai Dá 7 volts E esse motorzinho Precisa de 12 Direto Então eu vou colocar um relé Pra não forçar o módulo do carro Porque o módulo do carro É SMD Pra não correr o risco de queimar Porque o relé Ele atraca com sinal baixo Certo? Aqui ó Esse botão do Renault Kwid Esse botão do Renault Kwid Tem 3 pinos lá dentro Tá vendo? Tem 3 pinos Certo? O primeiro pino aqui É lanterna O primeiro pino aqui É lanterna O segundo O pino de baixo aqui Igual tá aqui 3 pinos tá lá O primeiro pino É lanterna O segundo pino É o negativo Certo? E o terceiro pino É o 31 31 no módulo BCM Que é o pulso dos botões Esse sinal aqui Que vai fazer A abertura do porta-mala Via alarme Certo? Aí aqui eu vou tá usando O interruptor Do botão do porta-mala No caso seria Esse aqui Do Fluence Ele vai trabalhar Os dois juntos Vai trabalhar Esses dois juntos Os dois botões juntos Certo? Aí aqui Aqui no desenho Dá pra vocês verem Ele vai pegar o pino aqui O pino 31 aqui Vai sair o pino 31 Do BCM Que eu vou mostrar lá Pra vocês Vai ligar nesse botão E aqui ele vai ligar Junto nesse botão No porta-mala Certo? Tanto esse botão Quanto esse botão Ele vai sair negativo Aqui é uma rede de negativo Que é o terra do carro Certo? Eu coloquei aqui Só pra simular Desse botão Vai ligar negativo E desse aqui Vai ligar negativo Certo? Aí quando ele mandar O pulso Ele vai mandar Um pulso negativo Pra esse módulo Aqui Certo? Qualquer um dos dois Botão que eu apertar Ele vai mandar Um pulso negativo Pra esse módulo Atracar e mandar Sinal positivo No pino 11 No pino 11 Ele sai pulso positivo Certo? Aí tá aqui Esse botão interruptor Ele entra um negativo Nele E ele volta Sinal negativo No pino 39 Do BCM Isso aqui É pra quando você Apertar com o carro Mesmo carro trancado Você apertar E segurar Pra ele abrir a mala O que que vai acontecer? Ele vai Se abrir a mala Ele vai mandar O sinal pro alarme E não disparar O alarme do carro Certo? Pro carro desalarmar O alarme E não disparar Quando você abrir a tampa Certo? Que é esse interruptor Zinho aqui E aqui o motor De destrabo Esse Esse E esse E esse Vai entrar Tudo negativo Um pulso negativo Aqui Pulso negativo Aqui Pulso negativo Aqui Certo? É fio negativo Pra fazer a alimentação Deles todos Esse botão Ele vai devolver negativo Esse interruptor Ele vai devolver negativo Aí aqui O relé No pino 11 Ele vem Sai do relé Entra no 85 Certo? No 85 Pra quando ele mandar sinal Ele vai atracar esse relé Certo? Aí o 86 Aqui é terra É negativo Você pode ver Tá na linha negativo O 87 É o pulso Que vai dar Quando ele mandar sinal No 11 Ele vai atracar o relé E o relé Vai mandar positivo Direto no motor No caso O positivo Tá entrando no 30 Esse positivo É direto da bateria Mas eu vou tá mostrando Pra vocês Lá no carro Embaixo do tampão traseiro Tem um plug parado lá Já tem um positivo Direto da bateria Parado lá É um pré-disposição Pra acessórios Aí eu vou tá utilizando ele Esse rede aqui Vai ficar no porta-mala Certo? Aí eu vou tá mostrando A ligação pra vocês No carro lá Eu já dei uma adiantada Lá Já passei os fios lá Pra não tomar muito tempo O vídeo não ficar muito comprido Mas aqui ó E E vou tá mostrando pra vocês Essa trave é universal Esse botãozinho Eu comprei pelo Mercado Livre Do Fluence Esse aqui é do Renoquid Esse aqui é um kitzinho Que vende pela internet Ó Tá R$32 Que vem esse relé E essa trava Certo? Total aqui Gastei acho uns R$70 R$80 De peça Aqui ó Com essas pecinhas Todas Certo? Como eu tenho um chicote De um logo lá Com uma vez Eu fiz o upgrade Do ar-condicionado Do meu carro Sobrou fiação lá Eu tirei vários fios Pra tá usando Agora eu vou tá fazendo A ligação do carro E vou mostrar pra vocês Como vai ser feita A ligação Tudo isso Certo? Eu vou usar o O pulso do 31 do BCM Esse pulso aqui Ele vai receber O pulso dos dois botões Pra quando eu apertar Esse botão Apertar esse botão Ele vai armar o módulo Pro módulo Atracar Certo? E ele vai mandar sinal No 11 E o 11 Atracal aqui ó Certo? Vou tá mostrando o carro Agora pra vocês E outra coisa Pra tá habilitando O terceiro botão Da chave aqui Eu vou ter que entrar Com um aparelho Com um programa Adequato LL Pra fazer a ativação Da terceira tecla E a ativação Pra ele funcionar Esse sistema No caso Esse pino aqui Se eu não me engano O pino 31 Ele já tá ativo No carro Todos os carros Da gente já tá ativo Se nós botar sinal aqui Ele já vai mandar sinal aqui Só que Se eu não me engano O terceiro botão Não vai tá Mas eu vou tá mostrando Pra vocês Fechou? Acompanha aí Aqui rapaziada Vamos começar Pela parte elétrica Primeiro Certo? Esse botão aqui Que vai ser o da abertura Eu fiz um furo Aqui no para-choque Aqui embaixo Tá vendo? A luz de placa tá aqui Eu fiz um furo aqui Pra encaixar o botão Aí como eu tinha Um chicote Que eu falei Esse aqui Veio com um pirata De fio De plug Veio com o plug Só como eu tinha Um chicote em casa Eu arranquei os fios Por completo Aí eu tirei os fios Inteiros assim Tá vendo? Esse fio aqui É esse fio que tá aqui Certo? Aqui ó É só vir encaixar o botão Aqui ó Deixa eu encaixar aqui Pra vocês verem Botão Certo? Agora só vir encaixar No para-choque aqui ó Travou ó Aí quando eu for abrir O para-choque A tampa Tem um botão aqui embaixo Certo? Ó O pessoal vai me perguntar Quando o carro Tiver trancado No alarme Esse botão Não vai funcionar Porque Ele vai mandar sinal Pro módulo do carro Pro módulo do carro Mandar sinal Pra abrir a mala Certo? Aí esses dois fios aqui É o botão Certo? Como ele sai dois fios do botão Um fio desse do botão Qualquer um desses fios aqui Eu vou ligar no terra aqui Ó No negativo Ó Já vou até ligar ele aqui já Eu coloquei ele aqui Por enquanto Depois eu vou comprar Um terminalzinho Porque vai ligar mais dois terra aqui Certo? Pronto Essa parte aqui Do botão Aí esse daqui Esse aqui Vai ligar no pino Pino 31 Do módulo lá Do BCM Que tá lá embaixo Lá Ele vai ligar no pino 31 Esse daqui Que é o fio Do botão Certo? Agora aqui O motorzinho Eu passei o fio aqui Ó Deixei um plug parado aqui Ó Igual eu falei pra vocês Como tinha vários plug em casa Eu já liguei Ó Vocês devem ter visto no começo do vídeo Que aqui tinha dois terminal soltos Eu já liguei um plugzinho aqui Ó Só pra mim vir aqui Plugar ela Ó Só pra mim vir Plugar ela aqui Ó Certo? Já fiz um chicotezinho Certo? Tá aqui Aí esse aqui Também Vai ser ligado Um fio no terra Aqui ó Eu vou ligar um fio no terra Aqui também Certo? E esse outro fio aqui Vai ser ligado no relé aqui Igual eu mostrei no desenho Pra vocês Vai ser nesse fio branco Aqui Mas eu vou ver Qual que é o número lá certinho Eu já mostro pra vocês Certo? Aí o outro pulso do módulo Lá vai vir aqui ó O pino 11 do módulo Vai vir ligado aqui ó Certo? Ó Vou mostrar lá na frente Pra vocês Aqui ó No módulo BCM Embaixo do painel No plug marrom É o pino 11 Certo? Tá vendo aqui Que eu liguei aqui ó Esse fio aqui ó Esse fio aqui É o pino 11 É a saída Que vai armar o relé Vai ligar no 86 do relé Tá vendo ó Esse fio Que eu pus aqui ó Eu coloquei já com o terminalzinho Aqui certo? No 86 Certo? O outro fio Que é o abertura da tampa Que é no pino 31 Vocês vão aqui no módulo BCM No plug cinza No plug cinza aqui ó No plug cinza Deixa eu focar Ele começando de cima Pra baixo aqui Ele começa com 21 Aí você vai contar 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Esse fio aqui É o 31 Que vai fazer o abertura O abertura da tampa via botão Certo? Então no caso Aquele fio do botão da tampa lá Que tá lá atrás Ele vai se ligar junto com O fio do botão da frente Tá aqui o botão da frente No caso aqui ó No caso aqui ó Eu passei esse fio marrom Vou passar esse fio marrom Tá aqui ó Esse cortezinho aqui ó Que eu estiquei ele aqui no chão ó Esse cortezinho aqui vai lá pra trás Certo? Aí tá vendo aqui ó Esse fiozinho marrom com verde Esse marrom com verde Que tá aqui ó Esse marrom com verde Vai ser ligado Vai ser ligado No fio Desse botão que tá aqui ó No caso É esse fiozinho aqui ó Eu vou passar Vou ligar aqui Esses dois botões juntos O botão da frente Com o botão de trás Certo? Tá aqui ó Aí tanto Vocês podem ver ó Ó Esse é o fio que tá vindo Do módulo aqui É o 31 Ó lá onde ele tá lá Tá vendo ó É o 31 Pode ver que eu já liguei O fio do outro botão aqui ó Já tá os dois botões Ligados juntos Os dois botões ligados juntos Esse botão da traseira E esse botão Esse de cima aqui ó Certo? Igual eu falei pra vocês O botão tem três fios O primeiro aqui É lanterna Eu peguei no plug Do sensor de estacionamento Esse fio azul Esse fio azul É lanterna Certo? Eu liguei nesse primeiro Que é azul É lanterna O segundo É pra quando eu dar um toque aqui Ele dar um toque Ele vai mandar sinal No pino 31 No caso Nos dois fios aqui ó Esse é o fio que vai pro BCM E esse é o fio do botão Tanto faz Se eu apertar esse botão Ou apertar o botão lá de trás Os dois é um só Igual tá um desenho aqui ó Pode ver ó Botão do porta-mala Aqui ó Botão de abertura do porta-mala Junto com o botão interno Você tá vendo que ele tá interligado Ele vem negativo E esse aqui negativo Esse aqui tem um fio negativo Eu liguei ele aqui embaixo Na lata aqui ó Eu liguei ele na lata aqui ó Tá vendo no terminal aqui Certo? Esse botão Eu liguei a lanterna O negativo E o pulso dele Já tá ligado aqui Certo? Já tá certinho Aqui É só passar esse fio pra trás Eu precisei passar só três fios Aqui pra frente O pulso 39 O 39 Tá aqui no módulo aqui ó Tá aqui no módulo BCM Deixa eu pegar aqui Pra vocês verem aqui ó O plug aqui ó O 39 é esse aqui ó O antes do Aqui é 40 Certo? Porque o 39 tá aqui Eu despluguei pra ficar melhor pra vocês verem Se vocês for pro terminal Vocês tem que abrir esse Destravar essa tampinha Só vim pela lateral aqui Destravar ela Destravando ela Só vim colocar o fio E travar de novo Certo? É bom arrumar uns pedaços de chicote Pra poder tá fazendo ligação Nesse modo Só vim plugar aqui ó Esse 39 aqui Igual eu falei pra vocês É interruptor do porta-mala No caso aqui ó Esse fio que já tá vindo aqui ó Pode ver o fio verde que eu liguei lá É o fio verde que tá vindo aqui ó Aí eu já coloquei um Terminal aqui ó E como ele é sinal negativo Você pode ver que tem dois fios ó Ele vai alimentar com negativo E quando o botão Atracar Ele vai mandar sinal negativo aqui ó Pra informar o módulo Pra informar o módulo Certo? Aí esse fiozinho aqui Vai ser ligado Aqui ó Vai ser ligado aqui nesse interruptor ó Esse interruptor de cima Esse aqui é o de baixo Aí eu fiz um furinho Com o que mais um interruptor em cima Certo? Com o que mais interruptor de porta Aqui em cima Eu poderia pegar o sinal desse daqui Mas eu não pode Porque Esse sinal Esse sinal aqui Tá interligado com 5 interruptor do carro Os 5 6 interruptor do carro As 4 portas e o capô Então Toda vez que eu abrir uma porta Vai ficar mandando sinal pro porta Dizendo que o porta-mala Tá aberto Você entendeu? Só que mesmo assim Ele manda sinal Que o porta-mala tá aberto Mas ele manda pra outra Em outro lugar do módulo Esse aqui vai avisar Só pra abertura do porta-mala Pra quando eu desalarmar o carro Certo? Aí eu coloquei lá Porque ele vai encostar aqui certinho Quando eu baixo lá Encosta aqui certinho Certo? Agora eu vou ligar ele lá Ligar não Aqui ó Aqui já tá ligado Certo? Essa parte da frente aqui do carro Já tá pronta No caso o botão aqui já tá ligado Igual eu falei pra vocês O pino 31 O pino 31 Tá no plug cinza No módulo BCM No plug cinza Você vai contar de 21 a 31 aqui E de 31 a 39 aqui Tá ok O pino 11 Tá no plug marrom aqui embaixo Ó lá O plug marrom aqui Começa 6, 7, 8, 9, 10, 11 Começa aqui com 6 Certo? Essa parte aqui já tá liquidada Aqui eu já posso pôr o módulo Tudo E já vou passar esse fio pra trás Pra poder tá fazendo a ligação lá atrás E vou mostrar aqui pra vocês Esse é o plug do porta-mala Que fica ligado aqui ó Vai porta-mala Você tá vendo que tem um fio vermelho E fica esse fio vermelho solto aqui ó Uma vez já aconteceu Do meu carro tá queimando fusível Lá na caixa de fusível Eu não sei do que que era Era esse fio aqui Batendo na lata aqui ó Batendo no cinto aqui Já aconteceu com vários colegas meus também Esse mesmo problema Desse fio descascado aqui Batendo aqui Certo? Esse fio aqui Eu vou usar pra alimentar o 30 do relê Então vou emendar um fio aqui E jogar lá pra baixo Certo? Aí eu vou passar tudo o chicote junto lá Certo? Já mostro pra vocês Já passei o fio arrumadinho bonitinho Já peguei o positivo daqui Que tava solto Já joguei lá pro porta-mala Já tá todo esse fio ali ó Fio aqui certo? Ó Esse botão que eu falei pra vocês Já tem um fio preto aqui Ligar nele Tá vendo? No interruptor Eu vou plugar ele aqui atrás Deixa eu pegar aqui pra vocês Ó Eu pluguei lá atrás Aí esse preto que sobrou dele Eu vou ligar no negativo Automaticamente eu vou ligar Três fios no negativo É o fio daquele botão O fio do relê E o fio desse botão aqui ó Não, minto ó O fio do botão do porta-mala Vai no negativo Esse interruptor do porta-mala Vai no negativo Certo? O relê vai no negativo E tem o negativo desse motor São quatro fios total Vai se ligar no negativo São um Dois Três Quatro do relê Certo? Agora aqui só vem fazendo A ligação do relê só Esse motor aqui ó Ele funciona o seguinte Ele trabalha inversão e desinversão Suponhamos Nós vamos usar ele Vou usar ele pra empurrar Pra quando ele Dar o toque Ele vai empurrar Certo? Aí o que vai acontecer Eu vou ter que pegar o fio aqui Pegar o fio do motor No caso seria esse aqui ó Deixa eu ligar ele aqui Eu liguei no positivo aqui Pra vocês verem Vou pegar o negativo aqui ó Ó Ó Ele tá dando Ele tá puxando Tá vendo? O sinal dele tá puxando Então Como eu vou usar ele Pra empurrar Eu vou usar ele Pra empurrar Pra ele poder pegar isso aqui Ele dá Empurrar essa peça assim ó Então como ele tá usando Pra puxar Eu vou ter que inverter o fio Esse que tá no positivo Eu vou jogar no negativo Negativo no positivo E eu inverti ó Agora ó Tá vendo? Ele tá empurrando ó Agora eu sei que esse aqui Vai ser ligado no relé Certo? Esse aqui vai ligar no relé lá Porque agora ele tá na posição certa E eu sei que aquele outro fio Que eu liguei ali É o negativo Então eu já vou ligar Todos os negativos ali já Vou mostrar a ligação do relé Pra vocês ó O pino do botão Desse botão daqui Que tá no Pino 31 lá no módulo É esse fio que tá vindo aqui Junto do botão Que eu falei que tinha que Elementar o negativo E esse fio aqui Que é o retorno Que vai mandar sinal pro módulo Tá vendo? Eu emendei ele aqui ó Ele tá indo lá direto No módulo No pino 31 E emendendo com o botão Da frente Certo? Aí tá ok Certo? Aí aqui Esse aqui É o fio Dessa trava O fio dessa trava aqui É o motor Certo? Ele tem o negativo Ligado nele No caso O negativo tá aqui na lata Certo? E ele vai sair O consumidor Consumidor É o pino 87 do relé Pino 87 do relé No caso aqui É o fio branco Certo? Deixa eu ligar aqui É assim Mas depois Eu vou mudar tudo isso aqui Porque Eu comprei os terminalzinhos Só que eu esqueci Eu não sei onde eu guardei eles Eu vou emendar assim Depois é só cortar aqui Pro terminal E colocar direto Na caixinha aqui ó Certo? Esse aqui É o que vai pra trava Que é o 80 É o 87 Vai pra trava Certo? O 86 é o negativo Já tá ligado aqui Que é o fio marrom 86 é o negativo O 30 Já tá ligado Com aquele positivo Que eu peguei lá de cima É o 30 Já tá ligado Certo? Agora aqui ó Vai faltar ligar O pino 11 O pino 11 É esse fio Que vocês viram Que eu liguei lá na frente Lá ó Bora só ligar o pino 11 Aqui ó Já liguei o pino 11 Aqui ó Certo? O pino 11 É ligar no 85 Do relê Ele que vai armar o relê Pro relê Atracar Aí ele vai mandar O positivo Direto pra essa bombinha Se o meu carro Já tiver ativo O sistema Já vai funcionar Ó Ó lá O botão do para-choque Ó Ó lá Quando o alarme Do carro Tiver funcionando Esse botão Não vai funcionar Certo? Aí aqui Agora é só organizar Esse chicote Aqui tudo Vou dar uma organizadinha Neles aqui Mais ou menos Igual eu falei pra vocês Depois eu vou trocar Vou colocar o terminal Direto aqui Pra tirar essa emenda Aí vai ficar direto No relê Esse relê Que eu vou prender Aqui atrás Aqui ó E tem um fusível Pra segurança Nele Certo? Vou organizar Esse fio Aqui agora Mas deu pra vocês Pegar a ligação É facinho Não tem segredo Ó Relêzinho ó Chicotezinho tudo arrumadinho Agora só vim Prender ele aqui ó Só vim prender ele Prender o relê Ali atrás Só que ali Eu já deixei ó O fio já no tamanho Pra mim poder cortar E pros terminal A parte elétrica Tá finalizada Agora eu vou te mostrar A parte da tampa Pra vocês O botãozinho Que já tá ligado Certo? Já tá tudo ligadinho Aqui bonitinho Agora só vim Prender o chicote E começar Com a parte elétrica Aí ó Certo? Finalizada Essa parte aí ó Aí já prendi O relê ali ó Prendi o relê Lá atrás ó Fui escondidinho Já era Só pôr o forro aqui Agora vamos partir Pra tampa Ó Aqui é o seguinte ó Aqui tem um lugar De prender a trava Original Certo? Só que Não dá Eu não vou pôr a trava Aqui Porque Ela fica Totalmente fora De ângulo Dessa trava Dessa trava Aqui ó Ela fica fora De ângulo Dessa trava Deixa eu puxar Aqui pra você Explicar pra vocês Esses carros Aqui Esse sistema Aqui É via cabo Certo? É via cabo Esse sistema O carro Que tem trava Elétrico No porta-malas Ele não tem Isso aqui ó Ele muda o sistema Quando é elétrico Isso aqui não tem Porque Ele não usa Esse puxador Do lado lá Certo? E a abertura Da tampa Na chave Só que Como o meu Tem isso aqui Eu não vou desativar Eu não vou desativar Esse sistema Que é o puxadorzinho Que fica lá no pé Porque minha tampa é lisa Eu tirei a chave Certo? Eu não vou desativar Vou deixar ela aqui Deixa manual Não importa lá Ficar o puxadorzinho No pé lá Certo? Aí eu fiz o que? Peguei esse puxador Esse sisteminha Que ele fica ali Fiz um furinho aqui Certo? E dobrei essa hastezinha Aqui ó Tá vendo? Eu dobrei essa hastezinha Fiz a curvinha bonitinha E olha Eu pus o motorzinho aqui ó Eu fiz a primeira furação aqui Eu tinha colocado o motorzinho De ponta cabeça Deixa eu pegar aqui Eu tinha colocado o motorzinho De ponta cabeça Na hora de fazer a furação Era pra esse Era pra esse furo Ter ficado aqui embaixo Eu tinha colocado o motorzinho assim ó Aí na hora eu furei Nem me liguei Aí eu mudei a furação pra baixo Errar o mano Dois furinhos a mais Não vai fazer diferença não A tampa tem um monte Ó o tanto de furos Tem a tampa Certo? Aí eu vou colocar o motorzinho Parafusado aqui Nessa posição Tudo dentro da tampa E depois eu vou fazer um forro Nessa tampa inteira Fazer um forro de carpete Prendendo esse espininho Tudo aqui É um forrinho de carpete Bonitinho nessa tampa Certo? Eu vou prender o motorzinho ali Aí eu fiz Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou a curva Esse furinho ali É pra isso aqui ó Aqui ó Vai ficar assim Tá vendo? Olha lá Vericórdia Tem que gritar agora Vou Aí vai ficar assim ó Certo? Mas como esse motorzinho meu Vai ser de empurrar Na hora de vocês calcular O tamanho desse arame O motorzinho Tando preso na tampa lá Vocês vão ter que fechar O motorzinho inteiro E deixar ele todo fechado Pra vocês calcular O tamanho do arame Certo? Porque como esse motorzinho Vai trabalhar de empurrar assim ó Vocês tem que ter O motor todo fechado Pra ele ter o curso certinho De fazer a abertura da tranca Eu vou encaixar ali Pra vocês verem Motorzinho lá Igual eu falei pra vocês ó Vocês calcular o arame Ó Também vai trabalhar assim ó Ele vai ter que ficar Tudo fechado pra lá Pra vocês calcular O tamanho do arame Certo? Como eu já calculei O tamanho do arame Eu dei uma adiantada Que tava um sol quente de manhã Aí eu fiz a furação Tudo lá do outro lado Fiz a furação ali Fiz a furação no para-choque Aí eu fiz a furação Dessa peça aqui Também ó Eu furei essa peça aqui Pra pôr o botão também Porque ela vem tampada Certo? Aí agora aqui Eu vou colocar essa peça aqui E vamos testar pra ver Ó lá A gente vai pegar pra vocês verem ó Deixa eu ver se eu consigo Clarear ali pra vocês verem Ó O motorzinho lá Ele tá pegando pra vocês verem Ó O motorzinho tá todo fechado O aramezinho bem esticado Tá vendo? Ó Puxando a mão Ó Tá vendo? Ó Tá vendo ó Tá vendo ó Tá vendo ó Desse maluco na mão Tá vendo? Ele vai empurrar essa peça aqui Ó Tá vendo lá onde ele tá lá? Ó Entendeu? Ele vai empurrar essa peça aqui Ó Agora vamos testar aqui ó No botão pra ver Ó Tá funcionando Vamos baixar a tampa pra ver Opa Tem que achar a borracha aqui Pera aí Achei a borracha aqui ó Vamos ver Ó Aí ó Vamos testar lá pro lado de dentro do carro Vamos ver Aí ó Botãozinho aceso ó Certo? Aí ó Abriu ó Dois botão funcionando aí ó De novo Lá de novo Dentro do carro ó Aí Sistema de trava funcionando hein Ó Certinho hein Finalizou rapaziada A parte da trava elétrica Agora vamos entrar na parte da chave agora Acompanha aí Peguei o computador Vou ligar a chave do carro Certo? Vou usar o programa chamado DDT4LL Esse aqui é um programação É um programa de programação de módulo Renault Certo? Vou tá usando esse aqui Tô usando um OBD2 ELM327 Com chip 25K80 Certo? Carregando a base de dados Opa Carregou Agora eu vou fazer a ativação da chave Certo? Vou vir aqui ó Procurar logo em Sandero 2 Certo? Foca Logo em Sandero 2 Aí ó Logo em Sandero 2 Vim aqui Procurar Certo? Deixa eu ir achar os módulos cá Tá carregando Sempre que essa câmera tá desfocando Deixa eu abrir aqui pra ver Se vai pegar claridade Se vai ficar melhor Tá desfocando gente Aí Agora aqui Agora aqui eu vou entrar aqui ó T4SSBCM É o módulo do carro Certo? Agora aqui ó Vou procurar aqui Door Lock Vim aqui ó Procurar aqui Door Lock Aqui ó Door Lock Vou clicar em cima Configuração Ele abriu essa página aqui Essa página aqui É da respeito das travas do carro Certo? Aí você toma cuidado Que ela tem duas funções aqui ó Esse aqui Nós vamos ter que ativar esse RKE Black Door O P5 CF Ele tá em Phase Nós temos que ativar esse E ativar esse BTN Star League CF Ele tá em Phase Toma cuidado Que ela vai ter um nome parecido aqui ó Aqui ó RKE Black Door CF Não é pra ativar essa É pra deixar essa em Phase É só pra ativar essa aqui ó RKE Black Door O P5 CF Aí vamos Vim aqui ó Deixa eu vir aqui Tal Vou clicar aqui no carinha No carinha das orelhas aqui ó Pra ele poder dar o pulso Pro módulo do carro Certo? Agora aqui ó Vou ativar BT Star League Você vem aqui ó Vou clicar aqui Colocar em True True é verdadeiro Vou colocar ele em True ó Tá em Phase E vou mudar ele pra True True é Verdadeiro Tava em Phase Phase é falso Tá vendo ó BT ele está ali E já mudou pra True Certo? Agora vamos aqui RKE Black Door O P5 CF Aqui ó Ele tá em Phase Vou mudar ele pra True Vou mudar ele pra True Agradecer o Rodrigão É que deu uma força pra mim aí ó Pra mim achar onde que tava essa opção aí ó Aqui Já tá ativa uma função já ó As duas funções já tá ativa Caso Se esse botão aqui ó Se esse botão aqui no de vocês não funcionar esse botão Vocês vão vir aqui ó Vou fechar essa página aqui Vocês vão voltar aqui em cima aqui ó Procurar Alarme Parte de Alarme Aqui Alarme Primatic Certo? Vamos clicar aqui Configuração Certo? Esse Vai ter aqui ó Separado Star League Separado Star League Tem que tá em Phase Se ele tiver Se ele tiver em True Ele não vai funcionar esse botão E nem vai funcionar o botão da tampa traseira Certo? E geralmente ele vem assim em Phase E já tá desativado Certo? Essas é as únicas configurações que precisa fazer ó Quer ver ó Ó Vamos testar ó Tem que apertar e segurar ó Ó Escutou? A tampa já abriu ó Certo? Ó de novo ó A tampa já abriu Agora vamos testar no carro Aqui eu vou fechar o carro Pra vocês verem Subir os vidros Certo? Agora vamos aqui na tampa traseira Deixa eu bater a tampa de novo Que a tampa tava aberta Trancar o carro de novo O carro tá trancado ó Vou vir no botão ó Não abre a tampa Tá vendo? O carro tá alarmado Vou desalarmar o carro ó Ó Viu? A tampa abriu ó De novo ó Vou alarmar o carro ó Ó A tampa não abre O terceiro botão Ele vai abrir sua tampa ó Sem abrir o carro ó Abriu a tampa Sem abrir o carro E ele não disparou o alarme do carro Mas vocês podem vir aqui ó As portas vão estar tudo trancadas ó Tá vendo? Tá tudo trancada Aí vem e tranca a tampa de novo ó Na chave ó Tem que segurar três segundos Tá certinho ó Agora eu vou abrir o carro aqui ó Aqui mano ó Ó Essa aqui é a chave original Igual eu falei pra vocês ó Deixa eu segurar aqui ó Eu vou fazer um jump no terceiro botão aqui Que eu falei pra vocês que não tem Tá vendo? Ó Deixa eu ver Ó lá A trava já abriu ó Usando a chave original De novo ó Ó Simulando que tivesse um botão Tá vendo? Chave original É só pôr o terceiro botão aqui E trocar a tampinha dela No módulo do carro Que vocês vão aqui achar CKC CKC Vocês vão aqui em configuração E vai abrir essa página aqui ó Vou mostrar um negócio legal pra vocês aqui ó Door lock Essa última opção Vocês vão clicar aqui e vão ativar ela Colocar ela tá em face Colocar em true Vou vir aqui Acionar o Einstein E vou dar um clique aqui ó Aí true True é verdadeiro Só não apertar qualquer botão da chave Que o carro vai buzinar ó Tá vendo ó Falar mais ela maluco O carro vai dar um sinal sonoro Vou deixar o meu ativo Fechou? Só tem várias coisinhas Mas vocês tem que tomar muito cuidado No que vocês mexer Pra não bagunçar o carro Certo? Muito cuidado nessa Nesse programa aqui Que vocês podem identificar O modo do carro Acabar com o carro inteiro Uma simples coisinha Que vocês clicarem errada Fechou? Aí rapaziada Finalizar esse vídeo pra vocês aí ó Negocinho legal Que ficou feito no carro hoje Certo? Pra quem quiser tá fazendo o carro de vocês É um É um É dar um trabalho E ao mesmo tempo não dá Um negocinho fácil de se fazer Fechou? Não sei se deu pra vocês pegarem no vídeo O passo a passo aí ó Mas tá mostrando pra vocês A finalização Ainda falta O que eu falei pra vocês Ainda falta Trocar aquele terminal lá Ó Vou alarmar o carro Vou desalarmar o carro Deixar o carro alarmado Vocês podem ver Que esse botão não vai funcionar Mesmo se eu arrancar Esse botão daqui ó O botão tá aqui embaixo Mesmo se eu arrancar Esse botão E colocar um negativo nele Não vai funcionar Certo? O carro tá trancado Vou abrir o porta-mala Aí ó Certo? De novo Aí ó Pode ver ó Ó Tá vendo ó Aqui já ele Como ele liberou a função Por aqui Se eu vou alarmar o carro de novo Tá vendo ó Vou desalarmar o carro Ó Ó Vou trancar de novo Vou alarmar o carro Ó Vou abrir a tampa Ó Conforme a tampa abre Ele abre o sinal aqui de novo Ó Só que daqui a pouco Ele dá 5 segundos Ele corta o sinal dali Certo? Vou vir aqui Alarmar de novo Ó Fechou rapaziada? Acompanha os próximos vídeos aí Tá mostrando pra vocês aqui Eu fui editar o vídeo Esqueci de falar no vídeo No meu logo Eu coloquei esse botãozinho aqui Certo? Pra ele poder mandar o pulso lá pro módulo Lá no pino 39 Certo? Eu coloquei esse botãozinho No sandero Essa trava do sandero É diferente Essa trava do sandero Ela é maior Nessa própria Trava do sandero Ela já tem um interruptor Original nela Já ligado Com o interruptor Da trava do sandero aqui Ela Faz quase a mesma função Que essa Certo? A trava da tampa aqui Aí pra vocês Tá ligando o fio 39 Vocês podem tá pegando Essa própria trava aqui ó Ela vai ter o plug Aqui dentro Aqui ó Ela vai ter o plug Aqui dentro Com dois fios No caso é um negativo E um sinal Aí vocês vão ter que testar Com a caneta de polaridade Vocês vão trancar a trava Certo? E vamos ver qual que vai cortar O sinal com a trava trancada Aí vocês vão abrir a trava E ela vai mandar o sinal de volta Eu esqueci de falar isso Aí no vídeo pra vocês A do sandero Vocês vão Pegar o sinal da própria trava Aqui ó Certo? Que é a mesma coisa Que esse interruptor tem aqui Ela vai ter no sandero Na tampa aqui ó Certo? Foi isso que eu esqueci de falar Vocês vão pegar aqui Só jumpar ela aqui No pino O 39 Nessa trava Certo? 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 Certo?